O início do período de chuvas é repleto de algumas preocupações extras no que diz respeito aos locais propícios para o desenvolvimento do mosquitos Aedes aegypti o principal responsáveis por doenças como dengue e chikungunya Uma das principais preocupações do setor de edemias de Presidente Dutra é com o descarte irregular de lixo como vocês podem ver aqui, um simples copo como esse e até mesmo um pneu deixado às margens de uma rodovia pode ser o local ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti Preocupado com essa situação, o setor de edemias do município de Presidente Dutra já traça metas em relação ao combate ao mosquito já no início de 2020 Os números relativos às infestações e combate ao mesmo são considerados satisfatórios em relação ao ano passado Com isso, o setor epidemiológico já traça os planos para as ações que serão realizadas no final do mês O supervisor de edemias em Presidente Dutra reforça que as ações serão realizadas com frequência mas que a população deve ficar atento para o descarte irregular de lixo No período chuvoso a gente está reforçando mais a equipe e pedindo também a população que nos ajude que a gente está no período chuvoso é um período onde o mosquito se alasta mais ele se desenvolve, porque tem muita água e a gente está no campo, estamos com os homens no campo e a gente já estamos programando o nosso Lira para a gente ver como é que anda o índice do município nesse 2020 A gente sempre pede à população, a gente nos orienta que jogue lixo no lixo A gente vê aí que a nossa cidade ela é uma cidade suja suja, mas não é problema da administração não a gente vê mais por lado da população a gente vê muito pneu pneu velho largado pelo meio da rua muito corpo descartável o pessoal faz festa e eles não procuram no outro dia mandar alguém a juntar aqueles copos tem que o município tem que ele só espera pela administração só espera pelo município então a gente pede aos moradores da nossa cidade que tenham mais cuidado jogar lixo no lixo que era o